E aí amigos, tudo bem? Quem fala é FiaFox, entrando no jogo Kane Enlisht Deadman, e no último vídeo tomei um sacode né, um sufoco, e aqui eu acho que não vai ser diferente, então já vou pegar aqui minha armazinha Minha arminha aqui lembrando as caras, e sinto o dedo nos caras, velho, pronto, porque aqui eu tiro porrada de bomba, sempre foi Toma palhaço Você também, vai me vir, e caramba, quem é o cara que tá brincando de me atirar, tá atrás da palmeirinha, né graçadão Toma Vamos deitar mais cedo Galera aí que não conhece o canal se inscrevendo agora, muito obrigado Dá aquele like, dá uma força, vídeos em 4K aqui pra vocês, tentando passar com a melhor qualidade possível e transmitindo a melhor experiência Opa É o cara do suporte né Pronto Dizia aí eu É que o jogo está em 4K E tentando passar com a melhor experiência Vamos seguir Vamos entrar aqui ó Vamos entrar aqui ó Toma palhaço Toma palhaço Toma Campos com você é assim mesmo ó Là o seu Campo Ui E aí 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 Esse já caiu Deve estar viva né O cara tomou no peito, mas foi rapidinho Caramba Não parece muito ruim Rifex Eu acho que tem mais de alguns BTRs Vamos lá Pegar o bazucao aqui O cara está doido para me atingir Nossa Levanta aí Que os caras estão mirando aqui Com um tiro de Não sei o que O cara chato Demais Toma aí Eu acho que ele caiu Para garantir aqui Cadê minha arma? Está ali Vamos lá Temos que chegar até lá O jogo está com aquela travadinha clássica Mas é normal Nada de pânico Ah Por favor Ah Por favor Tem outro vivo ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa tarde Boa tarde brincadeira Boa tarde Boa tarde E caramba Ei 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 Não vai acreditar nada Eol sim Ei Ei E 숨os Cara Ei Amade mal Neil Yu 수 Tena Ok Sente Vou ter que matar esse palhaço, cara. Pronto. Cadê ele? Pronto, ou já foi? Pronto, o outro já foi. Puxa ruim de morrer, cara. Vou pegar mais bazuca, cara. Onde é que tem mais aqui? Aqui, ó. Boa! Mirei bem. Cai, desgraça. Muito bom! Essa droga de... É, o helicóptero caiu. É, mas eu não posso ir agora não, ó. Over there, let's repel down. Another kid! Dora and guru! Coppola off! I'll kill you off! Fuck! I'm hit! Caralho! Corre, corre, corre até o blindado Beleza Que droga, velho Tá, eu sei que ele vai matar Porque o outro Zé Mané morreu, levanta e me revive agora Vamos sair daqui O cara do suporte é muito mala, velho Sai da frente, cara Brincadeira O problema é que eu tenho um monte de tiro Um lugar que você não vê Eu tenho que procurar um lugar pra poder Ah, não é possível que os caras roubaram nessa, velho Não é possível que eles roubaram aí, velho O cara me reviveu, me reviveu E aí o jogo falou que não valeu É, muito roubado, velho Então, bora ficar aqui, ó Que é seguro Pelo amor de Deus, cadê minha arma, cara? Pô, eles tiraram a minha pistola, velho Pô, eles tiraram a minha pistola, não é possível Pô, eles tiraram a minha pistola, né? Pô, eles tiraram a minha pistola, não é possível Muito chato o suporte, velho. Não morre não, desgraça, cara. Cara, é incrível. É incrível como esse jogo eles fazem errar de uma maneira absurda, cara. É incrível, cara. O suporte não morre de jeito nenhum, cara. Morre, cara. O cara não morre não, cara. É muito roubado, velho. Tá muito roubado isso. O cara toma 300 tiros e não morre, velho. Olha lá. O cara tá completamente bugado. Pô, pelo amor de Deus. O cara do suporte tá apelando demais, velho. Olha, vai pro suporte de novo. Tá demais, cara. O cara do suporte tá demais, velho. Essa arma não tem mira nenhuma. O cara do suporte tá apelando demais, velho. Beleza O cara tomar 300 tiros aqui não vai morrer, tudo bem Pronto Engraçador do suporte, morreu Cadê o cara aqui? Nossa Estou trazendo pistola? Porque infelizmente a ala tem a maior precisão aqui de longe Pronto Vou matar aqui o garotão que está ali em cima Vamos tentar aproximar agora, vamos O cara vai ficar ali de apelaçãozinha até o final, não vou? Não vou ficar perdendo meu tempo Caramba 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 Mais um que não morre Caramba Cara Caramba Toma aí ó Nãoero Caramba Caramba Saia do suporte Caramba, cara Eu vou cair Caramba, sabia É sempre na pontinha do destino O cara derruba O cara entrou no suporte em cima da hora Os caras do suporte não morrem Ficam naquela máquina ali Tomando 300 tiros e não morrem Parece que eles ganham uma energia extra Ali dentro Tem uma minha melhor não Quando você sai min 16 serve Porque tá demais, cara Palhaço Pronto Essa arma tem muito mais mira, cara Muito melhor Quando a arma tem melhor mira É outros 500 Outra arma que era horrível O cara também era imortal Sai, sai, cara O cara tá no camper Nossa, esse aqui já foi Esse cara não morre por nada O cara que ele morre aqui, ó Morre, filho O cara tá de bazucão, velho O cara tá de bazo Onde está ele? Ah os malditos suportes Eles viram um pouco de lado e atiram Vamos ficar no suporte aqui, vamos ficar na apelação infinita Cadê a bazuca? Mano eu não tenho muita paciência com esses caras malas não Rapidinho Eu preciso de uma só Pronto Com uma dessas vai ajudar a me limpar o pão Vai ajudar a limpar meu caminho aqui Pronto Se eu não morrer com isso eu não sei que você vai morrer Afinal de contas você apareceu por esse motivo Não tem outra 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 Esse cara não morre é incrível isso Não tem outra Não tem outra O cara não morre velho É incrível O cara toma tiro pra caraca E não morre É muito esquisito Esse jogo nesse ponto Quantos tiros vai ter que tomar? Pelo amor de Deus O cara Complicado E aí 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 Tudo de suporte aqui velho E aí 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 Mostra se gostinho não Qualquer coisa de aí fica? Ficou! Ficou aqui! Agora! Carlos... Eu tenho apenas uma vez que eu fiz uma vez. Me diga onde os irmãos estão. Eu preciso encontrar eles. Eles acabaram. Mas eu posso levar você para eles. F***! Backstab-se os traidores! Eles nem tentaram conseguir o resto de nós! Just faça! Como rápido você pode me encontrar? 3 dias. Isso é estúpido! Você não pode confiar! O que? Eu não tenho uma escolha! Cain, eu não posso confiar você! Você está em F***! Não é difícil! Eu posso confiar! Sempre tem sido meu amigo! Sim, certo! Você vai com as ruas, gang!